Amém, amém, amém. Amém, amém. 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 Leitura dos atos dos apóstolos Os que haviam se convertidos eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos Na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações E todos estavam cheios de temor por causa dos numerosos prodígios e sinais que os apóstolos realizavam Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e colocavam tudo em comum Vendiam suas propriedades, seus bens e repartiam dinheiro entre todos Conforme a necessidade de cada um, diariamente todos frequentavam o templo Partiam o pão pelas casas e unidos tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo E cada dia o Senhor acrescentava ao seu número mais pessoas que seriam salvas Palavra do Senhor Página 12 A estrela da alva já brilha, já nova aurora reluz O sol nascente vem rindo e vai ao mundo de luz Cristo é o sol da justiça, Maria aurora adiante Da lei a treva expulsando, ó Ana, vai adiante Ó Ana, fecunda a raiz que te disser germinou Produz o ramo florido do qual Cristo brotou Cristo é o sol da justiça, Maria aurora adiante Da lei a treva expulsando, ó Ana, vai adiante Ó Mãe da Mãe Santa de Cristo e do Jair Santo Pai Pelas grandezas da filha, tão surpreendido escutando Cristo é o sol da justiça, Maria aurora adiante Da lei a treva expulsando, ó Ana, vai adiante Louvor após Jesus Cristo e de uma virgem nascente Louvor ao Pai, ao Espírito, lá nas alturas celestes Isso é o sol da justiça, Maria aurora adiante Da lei a treva expulsando, ó Ana, vai adiante De pé, com alegria, vamos aclamar o Santo Evangelho Pai, cantando Página 27 Aleluia 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 Aleluia, Aleluia, Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. O Senhor esteja convosco. Toda a questão seja decidida sobre a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dizei à igreja. Se nem mesmo a igreja ouvir, que ele seja tratado como se fosse um pagão ou como um pecador público. Em verdade vos digo, tudo que ligares na terra será ligado nos céus e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. De novo eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que queres pedir, isso vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu aí estarei no meio deles. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Vamos sentar, irmãos. Aqui é um lugarzinho. Reverendo os padres aqui da paróquia de Senhora Santana, Padre Ricardo, Padre João Batista, Padre Rogério. É uma alegria estar aqui com vocês hoje, celebrando, nesse dia 20 de julho, a noite da festa de Senhora Santana. Quero saudar todos os devotos e devotas da Virgem Maria também, da paróquia Nossa Senhora das Graças, da Coap que estão aqui, nesse dia que nós também recebemos a visita de Senhora Santana, hoje pela manhã. A alegria do Senhor é a nossa força e o Senhor nos alegra o coração quando Ele nos chama para estarmos juntos como irmãos, porque nós somos irmãos graças ao dom maior que Ele nos deu, que é o Seu Espírito no meio de nós. Nós somos fecundados, a nossa fé, a nossa fé católica, a nossa fé cristã, ela é fecundada pelo Espírito de Deus. É o Espírito Santo que atualiza a presença de Jesus, a presença de Deus no meio de nós. Eu tenho dito muitas vezes, e eu falo sempre isso, que o Espírito Santo, Ele é quem atualiza tudo aquilo que nós fazemos na fé. É Ele quem dá sentido a nós estarmos aqui reunidos em uma grande comunidade para celebrarmos juntos os louvores a um ser humano que passou na história dois mil anos atrás e que teve uma importância gigantesca para nós hoje aqui. Somente o poder do Espírito Santo pode nos levar tanto tempo e a provocar tantas mudanças na vida de pessoas, o ser humano comum como nós. Quando nós celebramos a festa de Senhora Santana, quando nós lembramos Santana, nós lembramos a onipotência de Deus na vida de uma mulher, como Deus é onipotente na vida de tantas mulheres e de tantos homens que estão aqui. graças ao poder do Espírito Santo que trouxe para nós durante dois mil anos da sua história essa presença espiritual de alguém que teve intimidade, amizade com Deus. O tema da novena é amizade fraterna e vida cristã. Senhora Santana nem era cristã, mas já estava cheia de Jesus, porque ela fez tudo aquilo que Jesus veio ensinar. O primeiro dom que Cristo nos ensina é o dom da obediência, é o dom da resiliência, do silêncio, de poder entender o tempo e não se desesperar diante da dificuldade, e não se desesperar diante do medo, e não se afugentar diante dos apontamentos dos dedos para nós. É interessante quando nós lemos um pouquinho a história de Senhora Santana, a história de Santana, lá antes mesmo do nascimento de Maria, aquilo que traz para nós alguns escritos antigos, de modo muito especial o Evangelho de Tiago, o Evangelho apócrifo, não é um Evangelho canônico, mas tem uma grande importância na vida cristã, porque é a partir dele que nós conhecemos muitas coisas que não estão na Bíblia, que não estão nos Evangelhos canônicos, o Evangelho que nós temos todos os dias, mas que dão sentido à nossa fé, porque a nossa fé também bebe da tradição, da história, nós não somos apenas uma fé alicerçada pela palavra, claro que tudo é a palavra, mas também está a tradição da igreja. Irmãos, e é interessante que lá nesse Evangelho apócrifo, nesse escrito de São Tiago, diz que Ana era estéreo, eu já falei isso sobre vocês, mas eu vou repetir porque é preciso falar hoje para atualizar a nossa vida. Ana era casada com Joaquim, eles não tinham filhos, e certa vez, um dos sacerdotes do templo de Jerusalém, confrontou Joaquim por causa da infertilidade que havia na sua casa, porque Joaquim era proprietário de terra, de hidromedários, possuía muitas ovelhas, era um homem nobre, respeitado, fazia parte da linhagem, da tradição do rei Davi, ainda na sua linhagem histórica, porque, na verdade, o sangue e a realeza de Jesus, da descendência de Davi, a Bíblia cristã, e nós nominamos, que ele recebe de José, mas o seu sangue humano, da descendência de Davi, vem de Maria, vem da casa de Joaquim, porque era Joaquim descendente direto, da casa de Davi, era da linhagem sacerdotal, de uma das tribos mais conhecidas, em Israel, que é a tribo de Levi, e está lá no Evangelho Apócrifo, quando diz, que quando Joaquim casou-se com Ana, eles não fecundaram, não tinham filhos, e no tempo em que Ana viveu, e no tempo em que Joaquim viveu, não ter filhos, era um sinal de maldição, era um sinal de, de uma derrota, na vida de um casal, mas isso nunca fez, com que Ana e Joaquim, entrassem no desespero, porque eles sabiam, em quem confiava, eles sabiam, qual era o Deus, que eles oravam, mas sempre, ficaram no silêncio, diante dos insultos, que recebiam, às vezes, dentro do próprio templo, e conta um dos relatos, que quando, um dos sacerdotes, chamado Rubens, questiona Joaquim, por que eles ainda, não tinham filhos, e Joaquim diz, porque não foi da vontade de Deus, ele diz, pois então serás, desligado das funções, será desligado, daquilo que você exerce aqui, dentro da comunidade, olha, aquilo foi, o início, de uma grande união, e de um grande combate espiritual, que Joaquim, e Ana precisavam fazer, eu já falei sobre isso, eu vou repetir de novo, estou repetindo pregações, mas é um jeito, quando Joaquim e Ana, chegaram em casa, se sentaram, colocaram o joelho no chão, já começaram a fazer, aquilo que Jesus ia ensinar depois, entraram para o seu quarto, colocaram o joelho no chão, e tomaram a decisão, nós vamos fazer um genjum, nós precisamos fazer, atrair os céus, nós precisamos, atrair o olhar de Deus, para dentro da nossa casa, porque a vergonha, que está nos assolando, está nos impedindo, de estar na presença dele, então nós precisamos, arrumar uma maneira, de atrair, o olhar de Deus, para dentro da nossa casa, diz, que está na presença dele, está na presença dele, e se é de eu não estar na presença dele, é melhor que eu morra, porque se não é para estar na presença de Deus, a nossa vida não tem sentido, a nossa estar daqui, não tem sentido, se nós que saímos da nossa casa, se nós saímos apenas para ver, homens que estão aqui, e não para ver a graça de Deus, então não tem sentido, você estar aqui, porque você estar aqui, para atrair, a presença de Deus, sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua história, porque se não é, para atrair Deus, no meio de nós, a festa não tem sentido, se não for para atrair, a presença de Deus, para a nossa vida, nós não temos sentido, estar aqui, e foi isso, que Ana, que Joaquim, entenderam, que precisavam, atrair, a presença de Deus, e qual foi a metodologia, que eles usaram, a oração, diga a oração, o jejum, a penitência, a caridade, e Joaquim, orava no deserto, Ana, fazia genjum, em casa, mas Joaquim, fazia genjum, no deserto, às vezes, para que a bênção, aconteça, a graça, venha sobre a nossa vida, a necessidade, de nós fazermos, sacrifício, porque a nossa fé, é movida, pelo Espírito Santo, a nossa fé, é movida, pelo Espírito de Deus, e o Espírito de Deus, ele age, aonde tem sacrifício, ele age, aonde tem devoção, ele age, aonde tem permissão, se nós, não fizermos sacrifício, dificilmente, a gente vai, atrair, os olhares, de Deus, sobre nós, Ana e Joaquim, começam, 40 dias, de genjum, 40 dias, de oração, suplicando, a vida, dentro, do seu casamento, suplicando, filhos, dentro, do seu casamento, e olha, o presente, que Deus dá, termina o tempo, Joaquim, volta para casa, eles se unem, como homem e mulher, se unem, para gerar vidas, nossa senhora, é concebidas, imaculada, mas ela é concebida, no ato, de todo ser humano, ela não é, uma ação, do próprio Espírito, como depois, o Espírito, vai vir fazer nela, e fecundar Jesus, ela é, gerada, pelo amor, pelo encontro, de um casal, que é, templo e morada, de Deus, de um casal, que fez genjum, de um casal, que fez voto, que se encontraram, e naquele altar, daquela casa, eles geraram a vida, e nasceu a sua primeira filha, e a primeira filha, vem para trazer ao mundo, o fruto da salvação, o próprio Jesus, aplauda Jesus, pode ser mais forte, porque ele, Paulo diz, para ele, toda honra, toda glória, porque dele, para ele, foram feitas, todas as coisas, amém, para ele, tudo foi feito, até, o deserto, de Ana, e Joaquim, foi por causa, de Jesus, então, vocês entendem, qual é o plano, de Deus, para nós, a amizade, que Deus, quer ter conosco, ele começa, de muito tempo, porque Deus, começa a trabalhar, há muito tempo, para poder, trazer aquilo, que nós, precisamos, na casa, de Joaquim, Ana, foi assim, depois, que eles, conceberam, e nasceu, a Virgem Maria, e a alegria, foi tremenda, e diz, que ainda, na casa, de Joaquim, nasceu, mais outras, duas filhas, no todo, eles tiveram, três filhas, abençoadas, e, entre elas, está, a Virgem Maria, quando, nós, pegamos, o texto, da primeira leitura, que nós, acabamos de ouvir, eu, gostaria, de falar, sobre ele, diz assim, para nós, diga, fala conosco, Senhor, e derrama, sobre nós, o teu Espírito, olha, o que diz, o texto, da primeira leitura, para você, refrescar a memória, os que haviam se convertido, os que haviam se convertido, eram, perseverantes, em ouvir, os ensinamentos, dos apóstolos, na comunhão, fraterna, na fração do pão, e na vida, de oração, eles eram, perseverantes, em ouvir, o que os apóstolos, falavam, eles eram, perseverantes, em aprender, o que os apóstolos, falavam, eles eram, perseverantes, na celebração da partilha do pão, da convivência fraterna, do lugar de irmãos, e eram perseverantes na oração, ou seja, não tem como ter amizades verdadeiras, se não tiver esse tripé, pelo menos que os primeiros cristãos tiveram, e quando eu falo amizade, falo amizade na igreja, falo amizade na nossa comunidade de fé, porque na verdade nós precisamos ser bons amigos dentro da nossa fé, claro que o nosso primeiro amigo é aquele que a gente escolheu para viver com ele por toda a vida, como foi Santana, veja a amizade de Santana e Joaquim, eles se sentiram humilhados, se sentiram desprezados, exigiram demais deles, mas eles não fugiram da igreja, eles não desistiram, não é porque alguém te critica, não é porque alguém não concorde com o seu jeito de ser, não é porque alguém não aceita a sua maneira de ser, porque você vai se afastar da igreja, que você vai abandonar o caminho, não, você tem que fazer o caminho de volta, e fazer o caminho agora, alicerçado pela palavra, alicerçado pela oração, alicerçado pela caridade, pelo jejum, pela partilha, pela experiência, que Deus quer fazer na sua vida, não é se afastar do caminho, que você vai conseguir estar bem nele, Ana e Joaquim não se afastaram, o sacerdote disse, olha vocês vão se afastar, porque não tem filhos, eles poderiam dizer, eu nunca mais fiz nessa igreja, eu nunca mais vou nesse lugar, esse povo aqui é chato, esse povo aqui tem a cara dura, esse povo aqui fala isso, aquilo outro, não, volta para ter intimidade, vai ouvir Deus, se preciso ir para o deserto, vai, mas vai ouvir o que Deus tem a falar contigo, você não pode é fugir da vida de oração, diga para a pessoa que está do celular, você não pode fugir da vida de oração, você precisa rezar mais, você precisa entender mais, porque o Espírito Santo tem falado contigo nessas noites, e você não tem entendido, volta a ter intimidade, diga, diga com mais força igreja, volta a ter intimidade, sem intimidade não tem amizade verdadeira, sem intimidade não tem amizade que construa o bem, depois Jesus vem nos ensinar claramente isso, você precisa ter amigos que te levem para Jesus, primeiramente que você, dentro da igreja, na nossa vida de fé, nós precisamos ter amigos que nos levem a Jesus, diga, dentro da igreja, dentro da fé, eu preciso ter amigos que me levem a Jesus, lá no Evangelho de Marcos capítulo 2, conta um fato interessante, Jesus chegou em casa, e uma multidão mais do que vocês, estavam ao redor da sua casa, e naquela casa ninguém entrava, e os amigos tinham um paralítico, que estava acamado há muitos anos, e ele estava lá, desejoso de chegar perto, quando os amigos ouviram falar, Jesus chegou, então foram na casa do amigo, vestiram o amigo que estava acamado, pegaram a cama dele, porque eles não poderiam andar, e foram tentar chegar perto de Jesus, mas chegou lá, a casa de Jesus tinha mais gente do que isso aqui, casa lotada, Jesus pregando, aqueles amigos ficaram lá na ponta, com aquela maca, com aquela cama, o amigo doente, estava lá enfermo, mas os outros estavam lá, querendo dar um jeito de chegar, tomar a decisão, olha, não vai ser possível a gente enfrentar essa multidão aqui não, vamos passar por cima, porque quando nós temos amigos de Deus, eles não medem esforço de ir nos ajudar, aonde a gente estiver, quem é que não tem um amigo, às vezes deu carro, deu prego lá, longe, no deserto, você liga para o seu amigo, e ele faz de tudo, para instalar, para te ajudar, porque é um amigo de Deus, é um amigo verdadeiro que o Senhor construiu, na sua vida, e você precisa zelar por ele, e você precisa rezar por ele, então é um amigo necessário que você precisa ter, porque nós precisamos ter amigos de necessidades, então, aqueles amigos pegaram a maca, abriram o telhado, desceram, botaram o doente diante de Jesus, e Jesus curou e mandou-se levantar, por outro lado, também podemos lembrar aqui, capítulo 5 do Evangelho de João, contra um outro texto que diz que um homem estava, há 38 anos, à beira da piscina, da piscina lá de Betérgida, esperando o anjo descer, tocava na água, mas quando ele ia chegando perto, outra pessoa entrava na frente, e ele diz, olha, eu estou há 38 anos aqui, ninguém me ajuda a chegar lá, ninguém me leva até a água, quando eu estou chegando, alguém vem na frente, quantos anos estava que ele estava nessa peleja, minha gente? 38 anos, 38 anos, e não tinha um amigo, que o ajudasse a levar até a água. Estava paralítico, por quê? Não tinha amigos. É o grande perigo da gente caminhar na vida sem ter bons amigos. Quem se acha autossuficiente, quem acha que não precisa de ninguém, ah, eu conto nos dedos meus amigos, um, só um, olhar dois. Você não precisa ter 5 mil, quando no Facebook, mas você precisa ter amigos o suficiente, para te ajudar, para te levar, para te botar no lugar certo, na hora certa. Porque um bom amigo vai te dar oportunidade, um bom amigo vai desbloquear a sua mente, um bom amigo vai te levar a conhecer coisas novas, um bom amigo vai te dar vida, vai te dar saúde. Aquele homem não tinha. Olha, e ele teve a grande sorte de encontrar o melhor dos amigos, que foi Jesus. Se Jesus não tivesse passado naquela piscina naquele dia, até hoje ele talvez estava lá, tinha morrido sem conhecer a graça, porque não tinha um amigo que levasse para estar nas águas. Um amigo bom nos leva a Jesus. Um amigo bom nos leva a ser livre. Um amigo bom nos faz, nos apresenta as coisas de Deus. Um amigo bom nos puxa do perigo. Um amigo bom nos adverte quando as coisas não estão certas, mas nós precisamos, para poder compreendê-los, aí lá o livro do provérbio vai dizer, nós precisamos ter o quê? Vida de oração. Porque às vezes você perde os seus amigos, porque você não ora mais. Não tem rezado mais junto, a vida vai se tornando fracassada, cansada, e nós estamos vivendo em um tempo de cansado, todo mundo vive muito cansado. Então, a gente vai se perdendo. Aí nós podemos lembrar lá do início da pregação, quando Ana e Joaquim tinham um relacionamento de amizade. Olha, nós não temos filhos, mas nós temos um Deus que nos ama muito, disse Ana. Vamos fazer jejum, vamos fazer oração, vamos para o deserto, vamos ouvir o que Deus tem a nos dar a mais. E a graça acontece, minha gente. Sabe por que, às vezes, dentro dos nossos relacionamentos, dos nossos casamentos, da igreja, tem esfriado tanto amor? Porque falta oração do casal, falta ouvir um, ouvir ao outro, a necessidade que precisa. Tem muito casal que está precisando ir para o deserto, para poder entender o que é que Deus quer fazer na sua casa. Porque, às vezes, até vem o filho, o filho chegou, o filho era para ser uma bênção, mas não tem sido bênção, porque o pai e a mãe não rezam mais, porque o pai e a mãe não tem mais diálogo, porque o pai e a mãe vivem mais como um casalzinho, querendo viver de aparência, e se mostrar o que não é. em casa vivem como cão e gato, e na igreja de mão dada, fazendo tudo o que não presta, e achando que estão nas bênçãos do Senhor, enquanto não tem mais intimidade, não tem mais oração, não tem mais santidade, não tem mais vida de fé, não tem mais vida eucarística, não tem confissão, não tem oração, não tem o Espírito. Então, nós vivemos no mundo de aparência, e não somos mais amigos de Deus. E quem não é amigo de Deus, não tem força de vencer o mundo. Quem não é amigo de Deus, vai se decepcionar e vai dizer, eu vou embora daqui, esse padre está lá mexendo demais. Porque incomoda. E de repente, a gente é surpreendido com tantas coisas ruins que vão acontecendo, às vezes encoberto apenas por uma aparência. Irmãos, porque falta intimidade. O que é que está faltando? Precisa ter um amigo íntimo, e eu quero dizer a você, nessa noite, para a gente encerrar, você precisa ser íntimo do Espírito Santo. Nós precisamos, a igreja precisa, a ter intimidade com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, não é uma entidade, como as outras religiões, que estão lá, podem lá se reunir, vamos aqui, invocar o Espírito que venha. Não, não é isso não. O Espírito Santo, é a energia de Deus. A energia que vem do Pai, que mantém a fé no mundo. É Ele que está aqui. É Ele que está preparando o quê? O Espírito Santo prepara o novo mundo. Qual é o novo mundo que o Espírito prepara? A volta de Jesus. É o mundo do Espírito. Nós tivemos o mundo do Pai, que teve o primeiro grande batismo do Espírito, que foi o batismo de água. Lá no dilúvio de Noé, o grande batismo de água. Aqui nós vamos lembrar um pouquinho, para poder reacender a chama do Espírito em nós. Então, o primeiro mundo foi batizado com água. Diga, o primeiro mundo foi batizado com água. O segundo mundo foi batizado no sangue. E diga, a vinda de Jesus banhou todos nós com o seu sangue precioso. Mas a volta de Jesus aos céus, Ele é batizado com? É batizado com? É batizado com? A vinda do Espírito. E Ele veio. Ele veio para quê? Ele está no meio de nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós preparando a vinda. do Senhor definitivamente. É o mundo espiritual. Então, nós precisamos ser o primeiro amigo nosso, que deve nos tornar íntimo dEle, que deve nos tornar íntima dEle, é o Espírito Santo. Diga comigo, eu preciso ser íntimo do Espírito Santo. Eu preciso ouvir o Espírito Santo. Eu preciso tomar decisões à luz do Espírito Santo. Irmãos, porque se nós tomarmos as nossas decisões somente pela nossa vontade humana, vai haver muitas decepções na nossa vida. principalmente na nossa vida de fé, na nossa vida de igreja, porque a nossa vida de fé, na nossa vida de igreja, nós somos uma comunidade humana, que muitas vezes, o que age mais em nós é o nosso humano, são os nossos desejos, são as nossas vontades. Aí, quando vai imperando os nossos desejos, as nossas vontades, aí vai vindo decepção, aí vai vindo tristeza, aí vai vindo fracasso, aí vai vindo desânimo, aí vai vindo medo, aí vai vindo tantos, tantos problemas, porque muitas vezes, dentro da nossa fé, aonde o Espírito Santo tem campo de agir, nós agimos humanamente. Ah, eu faço isso porque eu quero, é a minha vontade, é o meu gosto, não consultamos mais a Deus. Ana e Joaquim poderiam ter abandonado a caminhada de fé, se eles tivessem agido pelo humano. nós precisamos ouvir. Vamos para o deserto. Por que é pesado demais? O fardo é pesado? Não estou aguentando. Eu preciso ouvir mais o que o Espírito quer falar. Eu preciso ouvir mais o que Deus quer de mim. Se nós não ouvirmos, nós vamos fracassar. Porque nós perdemos intimidade. Então, a primeira amizade que você precisa ter intimidade é com? Diga. Ser íntimo do Espírito Santo. Quer dizer a você, todos os dias, uma boa dica para você. Quando você se acordar, botar o pé, tirar o pé da sua rede, da sua cama, diga, vem Espírito Santo. O que nós vamos fazer hoje? O que nós vamos programar hoje? Me dê paciência para resolver esse problema daqui de casa. Senhor, tem sido muito difícil. O fardo tem sido pesado. Mas eu preciso de ti, Espírito Santo. Porque tu és o dom de Deus. Tu és aquilo que nos leva a conhecer Deus melhor. Tu traz a paz para o meu ministério, para a minha missão, para a minha vocação, para o meu casamento. Senhor, olha, você vai, a partir daquele momento, você vai ver como a sua vida vai começar a progredir na fé. O Espírito de Deus vai agir muito no meio de nós. Porque Ele está no meio de nós. Ele é quem atualiza. É o Espírito Santo que atualiza o sacramento da Eucaristia que nós celebramos. É o Espírito Santo que fecunda um homem que nós batizamos, uma mulher que nós batizamos. É o Espírito Santo que impulsiona o jovem, quando é crismado a ser missionário, a ir adiante na fé. Ou seja, Ele está presente em tudo. porque Ele é a atualização de Jesus Cristo no meio de nós. Põe a mão no seu coração e diga, Espírito Santo, atualiza em mim os teus dons e derrama sobre nós a tua graça para que eu seja livre, desimpedido, capacitado e ser cheio do teu amor. Fica de pé, vai ficando de pé. Pega na mão do irmão que está do seu lado. Levante ele e diga, levante, irmão, porque Jesus te quer de pé. O Espírito Santo te quer de pé. Eu já quero dizer isso para você. Todas as vezes que o Espírito Santo pegou alguém, Ele levantou e fez com que Ele falasse. E fez com que Ele pregasse. E fez com que Ele saísse daquela vida velha para ter uma vida nova. Fez corredor. Pega na mão do teu irmão que está aqui do lado também. E nessa praça, nos unindo a todos os homens e mulheres que um dia celebraram os seus louvores e já não estão mais aqui, mas estão na glória do Pai. Nós vamos cantar essa canção ao Espírito Santo. Levanta sua mão aí no alto. A Bíblia diz lá em Êxodo, 37, que Moisés estava lutando contra os amanecitas. Amanecitas. E Moisés precisava interceder pelo povo. Estenda a mão mais ao que você puder perceber como vai cansar. Moisés estava com a mão do jeito que você está, mão erguida. E Deus disse, Moisés, enquanto tu ficare com as mãos erguidas, Israel vai vencer. Quando tuas mãos cansarem, os filhos teus vão vencer. Eu não lembro mais o nome do povo, esqueci. Também sou obrigado a decorar tudo. Quando tu orar, Israel vai vencer. Quando tu se cansar, os outros vão vencer. Olha, aquilo deixou Moisés angustiado. E ele com a mão erguida, cansado, às vezes doido, às vezes, doido para baixar. De repente, os amigos de Moisés chegaram. Arão e o outro sacerdote. E cada um seguraram as mãos de Moisés. Diga comigo, Senhor, não me deixe, nesta vida, passar sem um amigo. Que segure a minha mão. Que sustente a minha fé. Que sustente a minha vida na tua presença. Senhor Jesus, não me deixe sem amigos. Que me leve aos céus. Que me atraia aos céus. Vem, Espírito Santo. Como meu amigo. Sustenta a minha mão. Não me deixe desistir. Não me deixe desanimar. Não me deixe entristecer. Mas, na minha luta, Espírito Santo. Sustenta a minha mão. Sustenta a minha fé. E eu não desanimarei. Porque o Senhor me dá forças. Para ir para o alto. É para o alto que eu irei, Senhor. Porque te lavem a tua voz. Te lavem a tua palavra. Não me deixe desistir. Não me deixe desanimar. Mas seguirá adiante. Levanta mais essa mão. Bem alto. E diga, eu não vou desistir. Eu não vou desanimar. Pode ser difícil. O inimigo vai investir. Mas eu não vou desistir. Porque o Espírito Santo está em mim. O poder de Deus está em mim. A minha vitória chegou. Porque ela vem de Jesus. Porque tudo o que Jesus nos dá. É para o Pai nos levar. E é para lá que você vai. Olha, para o céu. É para lá. Para o céu. Olha para o céu. Levanta essa mão para o céu. Olha para lá, igreja. Porque é lá. Não nessas estrelinhas que tem aqui. Mas na vida plena que Ele ainda te dará aqui. Como deu lá Moisés. E diz, Moisés, teus amigos, chega a sustentar a tua mão. E a vitória é certa. Porque Israel vai vencer. Israel vai chegar na terra prometida. Israel vai entrar. Vai tomar posse de Jericó. Porque essa terra é promessa minha ao teus pais. É promessa minha ao teus antepassados. A única coisa que você precisa é não desistir. É não desanimar. É não se entristecer. Porque não vai ser fácil. A batalha não é fácil. A luta não é fácil. Mas terá vitória para quem não desiste. Você crê? Aplauda, Jesus. Aplauda, Jesus, por autoridade nesta noite. Que os céus escutem o seu louvor. Que os céus escutem a sua voz. O seu grito de vitória. O seu grito de glória. O Senhor precisa escutar. E é interessante, irmãos, que quando Israel chega conduzido pelo amigo Arão. Pelos sacerdotes que levaram a Jericó. Pode ficar no lugar. Não sabe não, mas já vamos cantar. Nós só aplaudimos Jesus para que eles se cansassem. Os padres que estão mais cansados não estão desanimados. E vocês aí? Levanta a mão e diga. Eu não vou desanimar. E nem vou sair daqui. Porque nessa noite virá sobre mim a poção do Espírito Santo. Bate na tua cabeça e diz, recebe o Espírito Santo. Na tua mente, no teu coração, na tua alma. Espírito Santo, visita todo o meu ser. Tira toda a enfermidade, toda a doença, todo o cansaço, toda a preguiça, todo o medo, toda a angústia. Bata em retirada e liberte a minha vida. Porque eu quero ser morada a tua, Espírito Santo. Eu quero ser guiado por ti, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. E repousa sobre mim. Repousa sobre a minha casa. Sobre esse lugar. E sobre essa linda festa. Vem, Espírito Santo. Abre suas mãos e canta com o ministério essa canção ao Espírito Santo. Levanta suas mãos lá no alto. Não se cansa, não. Se peça a isto, Sofri e alcançou o meu coração. Eu clamarei meu Espírito. Uma mulher do poço de Jacó Que se abriu para receber A água que sacia e da vida Hoje também eu quero declarar Para o céu e para o inferno ouvirem Que me abra a vida No amor do Espírito Vida de fé e temperança Vida de paz e confiança Intimidade com o amor de Deus Abram-se as portas do céu Para derramar Água do poder e da vida Todo o meu ser Todo o meu ser se remunerará Todo o meu ser se remunerará E sem direito o amor Só Deus Em minha pele nascerá Abram-se as portas do céu Para derramar Para derramar Água do poder e da vida Todo o meu ser se remunerará E sem direito o amor Só Deus Em minha pele nascerá Não me deixe desistir Não me deixe desanima Não me deixe rogada Trazir Não me deixe desistir Não me deixe desistir Não me deixe desanimar Não me deixe rogada Trazir Não me deixe desistir Não me deixe desanimar Não me deixe desanimar Não me deixe desanimar Não me deixe desanimar Não me deixe voltar atrás, Senhor Olha, e se entre os seus amigos tem alguém que te desanimar Alguém que só bota a tramela na sua vida Se livra dele enquanto é tempo Porque ele vai entristecer mais ainda o seu coração Se tem pessoas que você luta, que você deseja que ela mude Tem desejo que ela cresça, permanece Mas se tem amigos que não te levam ao Pai Que não te escutam, que querem fazer tudo o que querem Não diz, sai disso aí Não dá o dar certo Porque aquilo que é pra dar certo É aquilo que nos leva pra frente Quem nos leva pra trás a gente deixa no passado Amém Seja muito fraterno Mas em Cristo Jesus Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Vamos continuar de pé O teu padre disse pra gente não desistir E vamos continuar a nossa noventa Vamos agora cantar a ladainha de Senhora Santana Página 12 Página 12 Página 12 Página 12 Nós Cristo Em divindade de nós Senhor Senhor Em divindade de nós Senhor Em divindade de nós Senhor Em divindade de nós Com nossas palmas Mãe, 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 Mãe Mãe, 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 Mãe Mãe, Mãe, Mãe Mãe, Mãe Amém. 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 Corneiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, ganha-nos a paz. Rogai por nós, São Joaquim e Senhora Santana. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Agora, queridos irmãos e irmãs, passamos as nossas ofertas, a nossa contribuição para os trabalhos e a evangelização da nossa igreja. Na tela da transmissão, o CPJ da nossa paróquia, que é o número do nosso Pix 07-513-336-0007-92. Sejamos generosos. Cantemos. Página 29, canto número 6. Amém. 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 Oh, sábio Senhor, oh, sábio Senhor, oh, sábio Senhor, oh, sábio Senhor, oh, sábio Senhor. A vida nova, nova família, e celebramos aqui sem lugar. Tua bondade vem com sua cura, é só saber o que vai virar. Oh, 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 recebe, Senhor. 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 Oh, 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 recebe, Senhor. Oh, 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 recebe, Senhor. Glória e respira, glória e alegria. Vó, oh, 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 recebe, Senhor. A nossa obesa é nova festa. A nossa dor vem, Senhor, transformar. Oh, 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 recebe, Senhor Oh, 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 recebe, Senhor Oh, 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 recebe, Senhor Oh, oh, recebe, Senhor A vida nova, nossa família Nos celebramos a vida em lugar Tua vontade de nos acolher É só saber o desvastelhar Oh, oh, recebe, Senhor Oh, oh, recebe, Senhor Oh, oh, recebe, Senhor Oh, oh, recebe, Senhor E agora, queridos irmãos, queridos irmãos Vamos preparar o nosso coração para receber a presença de Jesus sacramentado Que venha abençoar a nossa noite Venha abençoar a nossa vida com a sua presença entre nós Preparemos-nos, canta Página 30, canta número 2 Canto Santíssimo, o sacramento não chega até aqui Vamos deixando o nosso alô, boa noite para Marileide Pereira Silvanilda Duarte, também que está nos acompanhando Sandra Quilinho, direto lá de Portugal, também está nos acompanhando Muito obrigada Dona Antônia Gomes, no Cardoso 2 Um abraço, obrigada pelo carinho da companhia de vocês Agora compartilhar, comentar A nossa larga, que Deus Espero que o Santo possa iluminar cada um de nós Também desse reino do Pocobó Maria Margarida Todos os aniversariantes, todos os aniversários Só troca em lenha, boa noite Boa noite, um abraço para você Fortíssimo sacramento Já já passando aqui na telinha da Rádio Tribuna de Guatulho Que ele possa abençoar a todos que estão nos acompanhando nesse momento Fortíssimo sacramento Fortíssimo sacramento Fortíssimo sacramento Fortíssimo sacramento Fortíssimo sacramento Mas me desluta Vida A porta está aberta E não me cobrir Eu nasci E não me cobrir E não me cobrir Vem mudar meu ser Com tua presença Quero sentir o amor Eu nunca te vi Porque não quero ser igual Então Senhor Jesus Em meu coração Vem mudar meu ser Com tua presença Quero sentir o amor Nunca te vi Porque não quero ser igual Quando amanhecer Quando amanhecer Vem mudar meu ser 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 Amém. 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 Cantemos pedindo a bênção do Santíssimo Sacramento. Amém. 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 Do céu lhes destes o pão, e contem todo o sabor. Oremos, Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial da vossa paixão. Concedem-nos a graça de venerar de tal modo os sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente em nós os frutos da vossa redenção. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja Jesus no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendito seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendito seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendito seja a sua santa e imaculada Conceição. Bendito seja a sua santa e imaculada Conceição. Bendito seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja. Dai-lhe santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre o Papa, sobre o nosso Bispo, sobre o nosso Pároco e sobre todo o clero, sobre o Chefe da Nação e do Estado e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este bispado, a paróquia em que habitamos, a cada um de nós em particular e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar ou que se recomendaram as nossas orações. Vem de misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhe, Senhor, o descanso e a luz eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos nos tem ofendido. Não deixeis cair a tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Graças e louvores se dêem a todo momento. Ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Acompanhemos Jesus que retorna ao Sacrário e de lá nos conforta, nos consola, nos espera para nos dar as graças do céu. Página 30, canto número 4. Página 10, canto número 5. Amém. Exclamam de Deus em mim, Senhor, Te chamam de rei e de salvador E eu não trevo a te chamar de meu amor Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de rei e de salvador E eu não trevo a te chamar de meu amor Um abraço, tanta força Senhor, Yeshua, Yeshua, tu és Tão lindo que eu nem sei expressar Yeshua, Yeshua, tu és Tão lindo que eu não trevo a te chamar de meu amor Tão lindo que eu não trevo a te chamar de meu amor Obrigado. 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 A oração final da nossa celebração, a oração de São Joaquim e Senhora Santana. Senhor Deus e nossos pais, que concedem a São Joaquim e Senhora Santana a graça de dar a vida quando o vosso Filho exigem. Fazei que, pela intercessão de ambos, alcançamos a salvação prometida ao vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Vamos agora aos nossos avisos. Lembrando-me logo mais, a novena. Nós teremos o show com o grupo criado pelo Padre Zezinho, o grupo Ir ao Povo. Todos somos convidados a ficar um momentinho, a prestigiar e ouvir aquelas canções que embalaram a nossa vida pastoral, a nossa vida catequética, que são as canções do Padre Zezinho. O grupo Ir ao Povo, que veio diretamente de São Paulo, logo após a novena de hoje. Nossa gratidão aos responsáveis pela noite de hoje, Conselho, Legião de Maria, Pastoral da Saúde, o Setor 4, e na pessoa do Padre José Leandro, a paróquia Nossa Senhora das Graças. Todos são responsáveis e homenageados pela noite de hoje. Nós queremos agradecer a calorosa, a calorosa acolhida, da nossa graça, do Padre José Leandro, hoje, pela manhã de caminhar, sempre com muita alegria acolhendo os vozes e devotas de Senhora Santana, e como sendo os vozes de Senhora Santana. Então, nós queremos agradecer o Padre José Leandro, nossa lembrancinha pela sua presença, pela sua acolhida, junto à nossa comunidade paróquia. Amanhã é domingo, nós podemos participar da caminhada às 4h30 da manhã, que vai para a Capela de São Marcelino e Champanhar, lá no João Paulo II. Então, amanhã, você que ainda não participou de nenhuma caminhada, sinta-se convidado a participar da caminhada, lá para o João Paulo II. Também amanhã, acontecerá a segunda missa, o Padre Rogério Tadeu. Amanhã o tema é a amizade fraterna na vida dos santos e santas. O evangelizador de amanhã será Padre Márcio. Os responsáveis, Missão Resgate, Apostolo da Oração, Pastoral dos Idosos e Setor 2. O Mistério de Música, Missão Resgate. E os homenageados é os sindicatos e associações. E amanhã, com a quermesse, nós vamos ter o desfile das vovós. Você que ainda não colaborou com alguma avó, vamos colaborar e participando amanhã desse momento tão lindo que é o desfile das avós. E por falar no desfile das vovós, aquele espaço que fica ali, o cantor, vai ser preparado antes para o desfile. Então, a gente pede a compreensão de todos amanhã e que esse espaço vai ficar reservado, preparado para após a missa, a santa missa, a gente ter o desfile das vovós. Então, o que a gente não vai poder ocupar aquele espaço ali é ao lado da casa paroquial. A gente pede a compreensão de todos porque a equipe do desfile vai preparar o ambiente, vai estender um tapete para fazer um momento bem legal, bem bonito para o desfile das vovós amanhã à noite. Nós agradecemos, padre Ricardo, as madrinhas do carro andou de senhora Santana. Convidamos a subir aqui ao altar as madrinhas que estão contribuindo para que o nosso andou do dia 26 de julho esteja preparado, ornado, como a senhora Santana merece, como a dignidade da festa. A senhora Santana merece esta lendança às nossas madrinhas do carro andou de senhora Santana. Paola! 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 E convidar o Padre José Leandro a vir aqui à frente Para retirar o envelope Vamos saber quem vai ganhar mais uma imagem De Senhora Santana Lindalva Pires Albuquerque Da Praça Caxias, número 463 Salva de palmas para Lindalva Pires Albuquerque O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Fiquemos em paz e o Senhor sempre nos acompanhe Graças a Deus Viva Senhora Santana Vamos cantar o hino Que empala o coração dos quatro estes Somos juntos A palavra de Deus se fez a salva Entre os homens o Cristo De Santana nos vem o Maria De Maria Jesus Cristo A Senhora e os homens o junto Toda graça vem de Deus Santana Mãe de Maria Maria Mãe de Jesus Santana Mãe de Maria Maria Mãe de Maria Com nossas palmas vibrante A essa filha do povo de Deus A espera de ver o Jesus De Deus Já em nós o Senhor Se nos abençoar Se nos abençoar Se nos abençoar A Senhora e nos abençoar A senhora e nos abençoar Toda graça vem de Deus Em Deus é morta a luz Santana, Mãe de Maria Maria, Mãe de Deus Santana, Mãe de Maria Mãe de Jesus Mãe de Deus Santana, Mãe de Maria Maria, Mãe de Jesus Santana, Mãe de Maria Mãe de Deus Você fica já aqui perto do palco, porque o show começa agora imediatamente após a novembro.